Acabando de chegar no sítio capim moiado aqui, estou atrás de Fabrício, Fabrício sumiu, hoje choveu aqui, graças a Deus tivemos uma chuva boa, 30 milímetros, ele foi ali para a lavoura de meio, estou atrás dele, vamos ver o que ele está fazendo ali. Essa chuva que deu hoje aqui, foi uma benção viu, não só para nós, mas como todos os produtores aqui da região, cadê o homem meu Deus, Fabrício, Oi Fabrício, uai Fabrício, acabei de chegar no TV moço, bom dia, besta sua, mas está bonita demais essa lavoura, você viu como é que Deus trabalha, Deus é bom demais, está doido isso, caiu uma chuva aqui ontem, 30 milímetros Carol, pois é, estava falando aqui com o pessoal, 30 milímetros de chuva, o milho, esse milho aqui, ele sofreu com o roubo da bomba, ele sofreu com o gorra, era para ele estar bem melhor, essa partezinha dali ficou meio ruim, essa partezinha aqui não caiu o adubo na matraca, mas a parte que caiu o adubo ficou bonito, ele conseguiu sobressair mesmo com a falta de água. E a produção dele vai ser a mesma? Não, ela vai, a produção vai ficar um pouco prejudicada, ele passou aí uns 20 dias sem uma gota de água, 20, de 18 a 20 dias, eu não sei a data certa, do dia que a bomba foi roubada até o dia que ele ficou, nós conseguimos retomar a irrigação nele, aí nós retomamos a irrigação, ele voltou a dar uma recuperada, não vai dar recuperada 100%, mas vai dar uma recuperada boa, e aí quando foi de ontem para cá, caiu 30 milímetros de chuva, glória a Deus, Deus é maravilhoso, é aí, olha você ver como é que as plantinhas, aqui ó, as plantinhas ficam aqui na ponta, ficou assim, pequenininha, ah Carol, deixa eu te mostrar um negócio aqui, peraí, aqui ó, isso aqui é cigarrinha, é que faz isso aqui ó, deixa as folhas, tá vendo? Mas esse milho ele é resistente a cigarrinha? Não, esse milho é um milho transgênico, ele é transgênico para lagarta, e é transgênico também para cigarrinha, mas mesmo sendo transgênico para cigarrinha, ele ainda sofre um pouquinho, é alguma outra planta que está sofrendo, aqui ó, aqui também ó, tá vendo? Aí ó, então aqui tem um ataquezinho, mas no geral, no geral você pode notar que as folhas estão sadias, é uma outra planta que deu, eu estou te mostrando mais a efeito para você ter o conhecimento que você está fazendo estágio, então deixa eu ver se eu te mostro aqui ó, ó, aqui nós temos uma cigarrinha, ó, cigarrinha morta, ó, 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 ela comeu o milho, o milho é transgênico, ixi, caiu, já saiu, peraí, deixa eu ver se eu acho outra, aqui ó, outra morta, não sei se dá para você focar aqui ó, não, deixa eu ver aqui, só está a casquinha dela aí, está vendo? aqui, isso aqui é a casquinha da cigarrinha, ó, cigarrinha veio comer, o milho é transgênico para ela, e ela morre, agora é claro, uma ou outra vai passada, essa uma ou outra que passa, que sobrevive depois, que é o problema da, que dá o problema depois da, da, da resistência, né, essas estrias aqui ó, está vendo? essas estrias aqui, é deficiência de nutrientes, porque a planta ficou muito tempo sem água, vamos mostrar dali ó, vamos mostrar como é que vem o trabalho, e aí nós mostramos o capiaçu também, o milho ali está bonito, é meu, o capiaçu também está bonito ali embaixo, o capiaçu está bonito para caramba, aqui Carol, esse aí é para as vacas comerem, né? é, aqui ó Carol, ó como é que deu o trabalho, nesse momento aqui ó, nesse momento, é o momento que a planta mais precisa de água, que é quando ela está enchendo o grão, então aqui nós temos a espiga, que é a parte feminina do milho, aqui nós temos o pendão, que é a parte masculina, vou balançar o pendão, ela vai fecundar, o pólen vai cair, daqui do pendão, e vai cair aqui no cabelo da espiga, do cabelo da espiga, ele vai germinar no cabelo da espiga, e ele vai chegar lá no óvulo, quem que é o óvulo? o óvulo é o grão de milho, ainda em formação, quando ele está branquinho, ainda no cristalzinho, o pólen vai germinar no cabelo, vai caminhar, caminhar entre aspas, até chegar no grãozinho, e fecundar o grãozinho, fecundou o grãozinho de milho, vai virar um embrião, virou um embrião, a planta vai começar a mandar, todo o açúcar que ela tem, a energia, a proteína, os sais minerais, tudo aquilo que ela tem de bom, que está armazenado na canela dela, ela vai começar a mandar, para a espiga, para poder encher a espiga, para poder formar o embrião, e é justamente nesse momento, é que tem que ter água, e Deus vai mandar uma chuva dessa, quer dizer, Deus é pai mesmo, então na hora que precisa de chuva, é justamente o momento, em que o milho está enchendo o grão, no enchimento de grão, não pode faltar água, você vê, faltou água, quando ele estava, antes de soltar pendão, faltou água, aí ele soltou o pendão, depois de ficar mais uns 5 dias sem água, e nós reativamos, a irrigação dele, e jogando água, jogando água, jogando água todo dia, porque a água que nós temos é pouquinha, então tem que jogar pouca água, não tem como jogar muita, o meu esquema aqui, é de as pessoas de pouca água, as pessoas com o que funciona, com baixa vazão de água, mas essa espiga aí, você não vai deixar ela comer nenhuma? não, essa aqui, essa aqui, eu vou falar a verdade para você, o camarada que inventava, de pegar uma espiga dessa aqui, ele está enrolado, porque eu deixei as espigas do sapo, lá em cima, espiga de sapo, é lá naquela de cima, você passou por lá, você veio filmando antes, não, eu vi filmando, quando eu cheguei aqui, porque as vacas estão, depois você filma lá, se der tempo aí, você filma lá, mostra o lugar, o sapo, é lá, lá em cima, já plantei para o sapo, então, chegou aqui, eu quero uma espiga, eu quero uma espiga de milho, eu quero uma espiga de milho, tal, 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 tem, eu não vou negar a espiga de milho para ninguém, não sou miserento, quem quiser comer espiga, vai comer lá, para fazer pamonha, o povo da minha família, quiser aqui fazer pamonha, fazer doce, a espiga é lá, entendeu? Sapo de fora, quer vir aqui pedir milho, tem também, nós damos, mas é lá, essas espigas aqui, essas milho aqui, eu estou guardando para as vacas, porque as coitadinhas, não tem culpa nenhuma, das barbaridades, que nós fazemos com elas, nós já fazemos um monte de barbaridade com elas, ainda não vou dar uma comida ruim para elas, entendeu? então, isso aqui é das vacas, comida ruim é isso aí, filma comida ruim lá, você vai ficar bravo comigo, mas mostra, mostra para o Brasil, isso é comida ruim, capiaçu, uai, então, deixa eu vender as mudas, pronto, acabou, olha o parque dos após, se não for vender muda, se não for vender muda, esse capim aqui, não sobra nada para a vaca, tem que ter, uai, a seta maluca, olha ali, olha aqui, meu Deus do céu, como é que Deus trabalha, olha aqui, olha, está dando duas espigas para o pé, eu não sei se elas vão ficar grandonas, porque, com essa falta de água que teve aqui, eu não sei, mas olha aqui, olha, você está brincando, Carol, olha, e por mais que ficou apertadinho, ainda deu espiga, esse pé deu espiga, esse aqui deu uma pequenininha, esse aqui deu uma pequena, esse aqui nem deu espiga, esse aqui deu uma pequenininha, e esse aqui deu uma pequenininha, por mais que ficou apertado, ainda soltou espiga, nossa nutrição, nossa está boa, soltou espiga, 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 vamos mostrar a comida ruim aqui, Comida ruim está aí, capiaçu É ruim, mas não tira, né? Se eu tirar, como é que eu faço? Planto o milho Mas o problema, Carol, é o seguinte A gente já está chegando no mês de junho Hoje é dia 16 de maio Eu não posso arriscar essa cultura aqui É uma cultura... Ah, eu vou te falar um comentário que um seguidor seu falou Para você ver os custos, benefícios, com o preço de Itaú e das coisas Para plantar o milho, eu acho que não dá certo mesmo, não Não, vou responder para ele Plantar milho com o preço que está o alho Você veio e pergunta, mas ele afirmou ou ele perguntou? Não, ele falou para a gente Fala para você, para fazer direitinho no papel as contas aí Do que você vai gastar para plantar milho? Porque se ele afirmou é porque ele sabe Agora se ele perguntou a resposta é minha e eu vou responder Os custos, benefícios do capiaçu em relação ao milho O milho ganha muito mais do que o capiaçu Sabe por quê? Porque o cara fala assim Ah, capiaçu, capiaçu, capiaçu é barato Não é conversa para a vaca dormir Capiaçu não é barato Sabe por que não é barato? Capiaçu é uma cultura que exige muita adubação Você tem que colocar nitrogênio, fósseis, potássio Não adianta você querer mexer com capiaçu Colocar capiaçu na sua terra se você não jogar adubo nele Não resolve Então o mesmo jeito que você vai jogar adubo no milho Tem que jogar adubo no capiaçu também Esse é o primeiro ponto Aí já está passando da hora Isso aqui por exemplo Nós não jogamos nem uma grama de ureia nele Nós temos que jogar ureia Como é que ele está pálido? Olha a palidez desse capim Aqui, isso aqui está pálido Porque não tem adubo Pálido, planta pálida Planta fraca Porque não caiu adubo E a quantidade é pouca? A quantidade é muita Nesse capim aqui mesmo Eu costumo jogar uns 300 quilos de ureia 150 quilos com 1 metro de altura Com mais 150 quilos de ureia com 1 metro e meio de altura Ah, teve um outro também que falou Mói na hora e dá para as vacas Nós fizemos isso, não sabe? Manda ele vir aqui e moeu Moemos o que tinha? Não, não Vamos responder diferente Espera aí, você vai responder também Mas antes de você responder Manda ele vir aqui e moer Você está achando que é fácil Olha o tamanho do morro Que tem subida aqui Você tem que pegar o capim aqui E subir lá para cima Isso aqui nas costas É, trem que é feio A pessoa que tem maquinário Que não tem nada Acha que é fácil Ficar aí falando Faz isso, faz aquilo Entendeu? Cada propriedade Tem seu sistema Tem seu sistema Ah, eu estava falando Então não cabe aí não Vamos terminar aqui O primeiro ponto O primeiro ponto Que você tem que entender É que os custos Com adubação Tanto do milho Quanto do capiaçu É mais caro É o mesmo Agora Uma coisa eu concordo Com vocês Vocês que estão comentando aí Realmente O custo de plantio Do milho É mais caro Porque você tem que plantar Toda vez que você colhe O capiaçu você planta Uma vez só Então aquele custo Que você gastou Para poder plantar Você vai diluir Lá ao longo dos anos No caso do milho Não tem como você diluir Porque toda vez que você colhe Você tem que gradear a terra Você vai gastar Óleo de iso Olha a máquina Vai gastar semente Que deve ser uns 800 Contra o saco de semente E mais o adubo Número 2 Com relação ao operacional Cortar capim Gente Não é fácil E você tem que pagar A pessoa para cortar Porque eu não tenho como Eu dou aula em um monte de lugar Presto serviço em outras empresas Então eu tenho que ter mão de obra Para cortar Eu não posso tirar A minha mão de obra Do leite Eu tenho um funcionário Que mexe com o leite Então ele tem que lavar a ordenha Deixar o negócio tudo Arrumadinho na porta Aquela coisa toda Tratar das vacas Nesse momento E coloca ele para vir aqui Cortar capiaçu Que ele não vai dar conta Então eu tenho que trazer Uma mão de obra extra Essa mão de obra extra Que vai cortar o capiaçu Vai onerar E aí quando eu faço a comparação Que eu tenho cilar de milho Aqui eu tenho milho plantado Aqui Quando eu faço a comparação De um saco Um saco de cilar de sacada de milho Com um saco de cilar de sacada do capiaçu Vou falar para você O capiaçu fica mais caro Você sabia que é mais caro? Porque é do operacional Corta Pega Põe na picadeira Embala E aí por diante No caso do milho No caso do milho A ciladeira vem aqui Corta Você não põe a mão em nada E ela descarrega lá Na porta para a gente E não faz isso no capiaçu não, pessoal Não tem como Porque em ciladeira Nenhuma quer entrar no capiaçu Não Nessa região aqui No buraco do morro Tem jeito mesmo não É isso Nenhum quer entrar Ah, mas na minha casa entra Mas a ciladeira é sua, né Aqui não é minha Aqui eu dependo do terceiro O terceiro chega aqui Que eu vou entrar não Você vai fazer o seguinte Você vai cortar E joga na boca da ciladeira Eu concordo com ele também Porque se eu entrar Com a ciladeira Aquele capiaçu Vê que ele está ali Um, dois metros e meio De altura Ele vai feder tudo no cilio Porque tem muita água Então eu tenho que cortar na mão Deixar ele secar lá Uns três, quatro dias Para depois cortar Por que você não vai plantar agora então Igual você falou, cara Por que eu não vou plantar agora Porque a cultura do milho Ela é mais exigente em água Do que o capiaçu Nós estamos chegando Do meio do ano para frente Então como a água Fica mais escassa Eu vou deixar esse capiaçu aqui Até outubro, novembro Outubro, novembro Eu vou colher ele Vou calcarear essa área aqui Jogar um super simples E vou Tacar a milha em cima E adeus Capiaçu daqui Aí não vai só vender As mudas Você vai vender muda Da parte lá de cima Aquelas lá nojinhas Aquela de cima Essa parte aqui Nós vamos colocar tudo nele Entendeu? Vamos lá Quer mostrar? Ou já deu tempo aí? Não, vamos embora Chega Quanto minutos de vinho que deu? Quase quinhens Chegou Quase quinze minutos? Ah, então Já que o pessoal ficou até agora Pede o pessoal para compartilhar E se inscrever no canal É, vamos compartilhar Se inscreva no canal E siga aí nosso professor doidão É o Sabichão Quem quiser saber o apelido da Carol Comenta aí Não, vem com essa não